Quando entra na universidade, ele já está, já absorveu os valores básicos da sua cultura. E a nossa cultura nem sempre é empreendedora. Nós adoramos o emprego, né? Você vai numa universidade, eu faço isso, eu pergunto aos alunos de uma universidade qual é o sonho deles e eles me dizem, eu quero passar em concurso público. E quanto maior, quanto melhor for a universidade, maior é o número de alunos que desejam passar num concurso público. Por quê? Não que eles estejam procurando servir ao público, eles querem se aposentar aos 22 anos. O serviço público merece e deve atrair os grandes cérebros, as grandes competências de um país, mas não é o que acontece no Brasil. As pessoas procuram o serviço público. E quanto mais for, quanto melhor for a minha educação, mais chance eu tenho de passar no concurso. E eu pergunto também para adolescentes, qual é o seu sonho? Sabe qual a resposta que muitos deles me dão? A resposta é a seguinte, o meu sonho é ser aposentado. Porque eles ouvem esse valor em casa. O pai diz para eles assim, olha, eu trabalho muito, aguento aquele chefe chato, aquele emprego, aquela empresa que eu não suporto, mas porque amo vocês. Amo sua mãe. Ou então hoje é mais comum a mãe dizer, a mãe que sustenta, fala, olha, eu trabalho muito para sustentar vocês e amo seu pai. Mas vocês vão ver quem eu sou quando eu aposentar. Essa não é a conversa do almoço? Vocês vão ver quem eu sou realmente o dia que eu aposentar. Quando ele aposenta, a primeira providência é infartar. Ele infarta. A aposentadoria, você vê como é que a gente vive num mundo distorcido e a gente para, não para para refletir. A aposentadoria é muito gozada. É paradoxal. Você trabalha há 30 anos e depois de 30 anos, ou coisa que o vale, você recebe um prêmio. O prêmio é o seguinte, olha, agora acontece o seguinte, você não precisa trabalhar mais. Você vai ganhar sem receber e não precisa de fazer aquela besteira que você fez durante 30 anos. Isso é aposentadoria. E a gente acha que é um valor maravilhoso. As pessoas que amam o que fazem não aposentam. A aposentadoria é coisa para a gente infeliz. No entanto, nós transformamos a aposentadoria que deve ser entendida como proteção a quem não pode trabalhar. Aposentadoria. Quem não pode trabalhar tem que ser protegido pela sociedade mesmo. Mas nós transformamos isso em um prêmio e em um valor insuperável. E ela tem essa conotação. Imaginem vocês se um dos filhos do Roberto Marinho chegarem para a Fernanda Montenegro. Vocês lembram dela, não é? Ela já tem seus 80 anos, é uma atriz, é a nossa diva. Imagine se um Marinho fala assim, ô Fernanda Montenegro, você já está com 80 anos, você já encantou várias gerações e agora você merece ficar em casa, descansar. Então eu vou dobrar seu salário e você não precisa te fazer trabalhar mais. Qual que você acha que será a resposta dela para... De jeito...